É Natal, tempo de alegria, vamos festejar Pois nasceu o nosso Salvador Lindo Jesus, parabéns pelo seu aniversário Quero te louvar e te adorar É Natal, vamos todos cantar É Natal, quer Jesus adorar Pois por amor que ele nasceu Pra ser o nosso Salvador É Natal, vamos todos cantar É Natal, quer Jesus adorar Seu amor a todos alcançou E nos presenteou Com o Feliz Natal É Natal, tempo de alegria, vamos festejar Pois nasceu o nosso Salvador Lindo Jesus, parabéns pelo seu aniversário Quero te louvar e te adorar É Natal, vamos todos cantar É Natal, quer Jesus adorar Pois por amor que ele nasceu Pra ser o nosso Salvador É Natal, vamos todos cantar É Natal e a Jesus adorar O seu amor a todos alcançou E nos presenteou com o Feliz Natal É Natal, vamos todos cantar É Natal e a Jesus adorar Foi por amor que Ele nasceu Pra ser o nosso Salvador É Natal, vamos todos cantar É Natal e a Jesus adorar O seu amor a todos alcançou E nos presenteou com o Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal